Música Obrigado a você pelo carinho da audiência Olha, vai mandando as suas mensagens pelo Facebook aqui pro nosso programa Você do Sul de Santa Catarina, muita audiência também Criciúma, Cocal do Sul, Araranguá, Tubarão, obrigado Laguna, Terra de Anitta, Loimbituba É Santa Catarina ligada aqui na programação do ARIC TV Eu quero cumprimentar aqui a Nayara, que é Miss Jurerê Internacional, é isso? Boa tarde, César Como é que foi esse título? Boa tarde, César, boa tarde a todo mundo Quando é que foi esse título? Eu ganhei esse título faz uns três meses E a grande final do concurso Miss Mundo Brasil é agora dia 25 de junho Bom, então vou pedir pra você dar uma desfiladinha pra gente aqui Vai lá e volta aqui, ok? É a Miss Jurerê Internacional, Nayara Silveira Ah, tem foto dela aí? Deixa eu ver então Sai o que que é? A coroiação que foi aqui, foi feita aqui, a coroiação Aqui no programa, é verdade Legal, então Foi aqui no nosso programa, né? Nayara, quando é que vai ser o concurso nacional? Vai ser É nacional, né? É nacional É dia 25 de junho E a Record News vai cobrir todo o evento Record News Sempre a Record News, em todas Onde a Record Maior não vai A Record News está presente Não é verdade? Legal, querida Pode ficar aqui como convidada do nosso programa Olha quem é a famosa ou famoso É famosa de hoje, né? Na foto misteriosa E quem quer brincar Na brincadeira do prego Vale 100 reais Produção Vai selecionar Três pessoas aí na brincadeira do prego Daqui a pouquinho E agora Vamos ver a segunda parte Da minha visita surpresa Desta semana Vamos nessa Tudo bem, Nunaana? Ai, que surpresa Pô Meu Deus Quanto tempo É verdade Desde que você era vereador Ah, é? Então faz bastante tempo E eu acompanhava o teu santinho Ah, você morava aqui? Em Santa Mara Em Santa Mara Ah, que beleza Vim aqui dar um abraço da senhora Vamos bater um papinho aqui Nós aqui Ai, que alegria Que bom Que bom ver a senhora E saber que a senhora está assistindo a gente agora na Record, né? Que bom que você voltou, Sérgio Nossa Oh, querida Ai, que prazer, Sérgio Que prazer todo meu Ele faleceu Ele faleceu atropelado? Aonde? Falta de nenhum O carro atropelou ele Faz nove anos agora De 31 E quando ele tinha? Ele tinha 48 Novo, novo, novo Ai, César Eu não prestei mais a depressão Até hoje a senhora não conseguiu mais se recuperar Não é fácil, né? E a sua alegria hoje? É você aqui Ah, esse é o meu filho Ah, seu filho A mostra netinha aqui da dona Ana aqui, ó Moça bonita lá, ó De princesa E aqui na casa da dona Ana Eu vim aqui pra dizer a senhora muito obrigado Muito obrigado pelo carinho Estou feliz com essa visita Meu Deus Desses anos todos que a senhora me acompanha Desde a época que era vereador Dona Ana, me diz uma coisa E a sua vida hoje? Como é que a senhora vive? A minha vida está muito triste, né? Sinto abandonada Porque uma autoestima, causa da diabetes A minha doença Cheguei a abandonar a casa A nossa visita hoje aqui representa alegria pra senhora? Pois é Você me trouxe a alegria A minha filha disse Eu não posso te dar um presente Mas um dia eu vou dar o presente que tu sonha Eu é que fico feliz De poder proporcionar essa alegria pra senhora Essa emoção a tantos telespectadores de Santa Catarina Que estão me vendo agora E dizer que o nosso programa Ele é exibido nos sábados pra É exibido nos sábados pra Pra trazer emoção E ela está na Record ali Olha ali, ó Tá? Olha aí, ó Marcelo Rezende Marcelo Rezende Você só gosta dele? Adoro O Hélio Costa também adoro Mas eu vim aqui Pra agradecer a senhora E deixar uma pequena recordação aqui Esse buquê de flores aqui pra senhora Muito obrigada, César É uma homenagem do programa César Souza Nossa, a única flor que eu ganhei do Dia das Mães Eu adoro flores Adoro a flor Nossa, César Obrigada mesmo Eu que fico feliz em poder proporcionar isso pra senhora Bom, tem mais uma lembrancinha aqui Que a gente sempre entrega pras nossas telespectadoras Que é um retratinho É um retratinho nosso Deixa eu ver aqui Nossa, que lindo Vai ficar bem ali, ó Do lado ali O processo vai ficar na história Dona Ana Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado pela receptividade Que a senhora teve hoje aqui com a gente Foi um prazer estar aqui com a senhora na sua casa Você pode participar também desse quadro Mandando a mensagem pra quem você quer a visita A pessoa não pode saber É sempre surpresa Alguém da sua cidade Alguém da sua família Alguém que você gosta Dona Ana Um beijo no seu coração Que Deus me proteja Estamos juntos Obrigado E continue com a gente sempre, viu? Deus te abençoe sempre Ah, valeu Foi mais uma visita surpresa Do nosso programa Muito bem, minha gente Olha, se você quer receber a nossa visita também Você mande um WhatsApp agora Aqui pro nosso programa Mas a pessoa que vai nos receber Não pode ficar sabendo Em qualquer cidade de Santa Catarina Quem sabe a próxima visita pode ser aí Aí no seu município Aí na sua cidade Agora no programa A gente vai ter uma pequena demonstração De uma aula de defesa pessoal Que serve tanto para homens Como também para as mulheres Eu vou chamar aqui o professor Cláudio E a aluna Sabrina É isso? Chega aqui Tudo bem, Cláudio? Tudo bem? Bem, Sabrina Me explica Principalmente para as mulheres O que pode ser ensinado Em termos de defesa pessoal A primeira coisa que você tem que ter em mente Que a defesa pessoal É a defesa sua, de você Não dos seus bens materiais Então, às vezes, você quer defender um celular Defender uma bolsa Que quer levar alguma coisa assim E expõe a sua vida A risco Se um ladrão está armado Ele puxa a sua bolsa Você não entrega a bolsa Ele te dá um tiro Certo Então, a defesa pessoal É a defesa da sua integridade física Você é professor de que? Eu sou professor de jiu-jitsu E defesa pessoal E defesa pessoal Muito bem E a Sabrina já conhece Já é uma aluna que tem Que já aprendeu a defesa pessoal Já aprendeu a defesa pessoal Continua a aprender Então, eu não posso me meter com ela Não posso me meter contigo Não vai dar Não vai dar certo Então, se um homem chegar Tem algum voluntário aí? Chega aqui Se um Você está, por exemplo Vamos simular o seguinte Você está numa Você está numa balada Você é solteira ou casada? Casada Casada Bom Então, você O seu marido foi ao banheiro E você está numa festa Chegou um camarada Como é o teu nome? Igor E de repente Você vai pegar no braço dela aqui, tá? De repente Você está numa boa e tal E ele chega e pega no teu braço O que você faz? Tá Pode pegar mais forte Mas você pode dar um golpe nele também Dependendo Dependendo do que ele fizer Eu vou reagir ou não Nesse caso Eu me desvencilhei E já posso sair Não estou querendo agredir ele Você pode fazer o que, por exemplo? Dar o braço dele aqui assim Que tipo de... Não, ela só vai simular O que você poderia fazer? É Pode entrar numa queda Vou fazer o braço Para ficar mais estético aqui Eu posso entrar e derrubar Derrubar Está vendo? É isso aí Obrigado, querido Professor O que você vai demonstrar Para a gente aqui, professor? Bom Tem várias situações Como falaram de balada Balada? É, uma coisa muito comum Numa balada O pessoal está mais alterado, né? Um pouco E vem agarrar ela Para dar um beijo Que é agarrar a força Para dar um beijo Ela vai bloquear esse ataque Com a mão na minha garganta E aqui eu não consigo chegar perto Ela dá um passo atrás Destilhou E pode fugir O camarada se dá mal Vai dar um beijo A força E já cai do cavalo Na primeira Isso O cara vem aqui Quer pegar ela aqui Pelo pescoço Aqui Para fazer a mesma coisa O que ela vai fazer aqui? Ela cê entra o dedo Abriu lá Pode entrar com a joelhada Já dá uma joelhada? Já dá uma joelhada E dependendo onde pegar a joelhada Pode ser fatal também, né? Pode dar criatividade Pode dar criatividade O cara vem e pega pelo cabelo dela aqui Porque quer puxar ela pelo cabelo Ela enrola o braço E aqui, ó Vai dar uma chave lá Eu vou ter que soltar o cabelo dela Senão o meu braço vai ser quebrado Você com todo esse corpo Ela menor Sendo mulher Com esse golpe Ela te imobiliza? Sim, porque todos os golpes Da defesa pessoal Não requer força Tudo é alavanca Com essa alavanca aqui Ela te segura Faz de novo Tá aqui, ó Ela vai enrolar o braço Vai pegar em cima da articulação do cotovelo Com as duas mãos ela vai puxar Deixa eu ver como é que fica Mostra aqui, ó Mostra aqui como é que é Ele fica preso aqui atrás E torcendo o meu cotovelo Se eu não largar Ela continua fazendo o movimento Muito legal, professor Cláudio Quem quiser ter mais informações Liga pra onde? Academia Tuit Fica no colégio Dentro do colégio catarinense Dentro do colégio catarinense Dentro do colégio catarinense Ao lado do ginásio de esporte Do colégio catarinense Então nós temos aula lá Sete da manhã Meio dia Duas da tarde Três da tarde Ok Tem mais um último golpe aqui Só pra gente ver como é que é As mulheres podiam, né? Entrar nessas aulas E também ter mais defesa pessoal Não é isso, professor? É muito importante O pouco que você saiba De defesa pessoal Pode ser fazer uma grande diferença Numa situação De uma abordagem Então você sabe Se desvencilhar Você já tem o suficiente Se chegar perto assim Querendo dar um beijo Como é que ela faz? Aí é O negócio é aqui, ó O negócio é aqui Tá vendo como é que é? Não tem jeito, pessoal Tá Ela tá parada aqui E eu vou pegar ela Pelo pescoço E quero levar ela embora Aqui, ó Então o que ela vai fazer? Ela vai dar um passo atrás Vai tirar Olha só Olha só Como é que é? A gente tá achado de braço aqui Aí você tá imobilizado O teu marido também sabe fazer isso aí? Sabe Tá bem Então tá tudo certo Certo Legal, querida Muito obrigado, viu Pela presença Professor, muito obrigado Um grande abraço Vamos aplaudi-los E no quadro Nossa Gente Você vai conhecer alguém Que viu no esporte Uma oportunidade Pra melhorar a vida E além de ajudar Crianças e comunidades carentes Veja essa história Com a repórter Vanessa Martinelli Olha só Essa turminha animada E cheia de disposição Eles são alunos Do projeto Boxe na Escola Que é idealizado Por esse cara aí, ó E é sobre ele mesmo Que nós vamos falar Esse é Denis José da Silva Guarda municipal De Florianópolis E pra chegar até aqui Não foi fácil não Aos 14 anos de idade Eu era uma criança Muito revoltada E tinha alguns vícios Com bebida alcoólica E tudo mais Então graças ao esporte A minha vida mudou Eu voltei a estudar Graças a Deus Hoje Já tenho nível superior Já tenho uma graduação Estou conquistando Estou conquistando uma outra graduação Agora na área de educação física Que é a minha área Então eu comecei a capoeira Em 98 Em 2004 Eu fui no evento de capoeira E acabei lá Do evento onde eu estava Eu consegui enxergar um ringue Lá na academia E eu fiquei apaixonado Eu tinha muita vontade De praticar o boxe O mestre de capoeira Tucci E o professor de boxe O Marreta É quem foram os grandes Incentivadores Da mudança Aos 15 anos Eu comecei a praticar capoeira Conheci uma pessoa sensacional O mestre Tucci E essa pessoa Ela me orientou Ela falava pra mim Mas eu tenho potencial Pra capoeira Mas como tu vai ser Um professor de capoeira Se tu não tiver estudo Se tu não fizer uma faculdade Então ele foi a pessoa Que deu aquela luz No meu caminho E ele também me orientou Na questão de bebida alcoólica Ele falou Pô, tu treina tanto Aqui Todo teu treinamento Vai por água abaixo Quando tu ingere uma bebida alcoólica Isso não é legal Não faz bem pra você Eu acho que você deve voltar a estudar Então a partir daquele momento A minha vida mudou E foi se espelhando Na própria vida Que Denis Decidiu passar pra frente Todo o aprendizado adquirido Ele viu que ensinar boxe Para as crianças Poderia proporcionar A mesma disciplina O incentivo à saúde A educação Tudo o que ele teve Quando precisou O projeto boxe na escola É aquela vontade Que a gente sempre tem De estar na comunidade De querer fazer algo Pela comunidade Para que as crianças Não se percam E ter a oportunidade Que eu tive Então eu vi no boxe Uma oportunidade De construir um trabalho sólido Então eu comecei esse trabalho Na garagem da minha casa A gente começou praticamente Com um par de luva Um saco de pancada E assim a gente começou E graças a Deus Hoje a gente já tem Toda essa estrutura Consegui trazer o boxe Na escola Pra dentro da guarda Municipal de Florianópolis Que é uma das atribuições Da guarda Manter esse elo com as escolas Desenvolver projetos Com a comunidade Então eu estou muito feliz É uma realização De um sonho Esse projeto boxe na escola Ele me ajudou muito A crescer como pessoa Ele pensa muito Ajudar a comunidade As pessoas do bairro E ele sempre teve Um propósito Na vida Que era fazer com as pessoas Crescessem junto com ele Porque ele não pensa Só em si Ele pensa muito Nas outras pessoas Então é uma pessoa Que merece Toda a admiração Das pessoas Da comunidade Do bairro E da cidade também É nítido como as crianças Se divertem E se dedicam ao máximo O projeto boxe na escola Funciona no contraturno escolar E a alegria Não fica só por conta De quem aprende o esporte Os pais Que comprovam O crescimento do filho Mostram o quanto São gratos Ao professor Dennis Não adianta só o pai E a mãe falar em casa Ter respeito só pelo pai E a mãe Eles tem que ter respeito Por autoridades também Esse incentivo Que ele dá Pela autoridade do professor Do próprio guarda De todos na rua Que é um incentivo Para nós em casa É um auxílio para nós Aí vocês se perguntam Quanto será que ele ganha Para isso, hein? E a resposta É nada Nada além da satisfação De ver um projeto Que ele idealizou E começou sem ajuda alguma Dando certo Hoje ele já conta Com o apoio Da Fundação Municipal de Esporte E sabe mais O que ele ganha? A felicidade estampada No rosto deles E o carinho verdadeiro Ele faz eu melhorar Nas coisas Ele me deixa Assim feliz O que ele fala E me deixa Mais alegre Mais solta Ele ajuda Na minha respiração Ele me ensina Várias coisas novas Ele me dá conselho Para não incomodar Na escola Em casa Ou na rua De casa Pode ser em qualquer lugar Ele é muito bom O boxe é para as meninas Também, né? Sim As pessoas Não podem ficar Fazendo machismo Com as mulheres Ele está levando a gente Para um caminho melhor E não para o caminho Das drogas E dessas outras coisas Isso com certeza É impagável Fico muito feliz De saber que realmente Que a gente é Mais do que um simples professor A gente realmente É como se fosse um segundo pai Para eles Então a gente consegue Transmitir um pouco Desse carinho Desse amor Essa responsabilidade Que a gente tem De fazer eles mudar De vida De ter uma vida melhor De pensar diferente Pensar para frente Sempre peço para eles estudarem Quem sabe um dia Fazer faculdade Eu realmente Eu busco o melhor Como se fosse Para os meus filhos Eu procuro fazer o melhor Para esse projeto Vamos aplaudir o Denis Belo trabalho, Denis Parabéns a você Olha, daqui a pouco Não perca a história Da Poliana Inclusive foi notícia nacional Vai conversar comigo Vai contar a história Daqui a pouquinho A Poliana Que de faxineira Virou cantora Minha gente Está aí ela E agora vamos mandar Mais abraços Abraços para Itajaí Carla Joinville Alô, Joinville Rosângela Chachin Neia Chancherê Alô, Chancherê Daniel Navegantes Alô, Silvia Blumenau Marlise Alô, Bauniário Camboriú Maicon Itelma E Elisa Ebituba Guilherme Chapecó Janete Pamela Alô, Indaial Iris Cintria Tainara Carlos E Suellen Alô, São José Ana Paula E Roberto Carlos Aquele abraço Para vocês Muito bem Agora vamos saber Quem quer ganhar 100 reais Estão aqui As três participantes Duas meninas E um rapaz Chega aqui Brincadeira do Prego Tudo bem Como é teu nome? Amanda Você? Paulo Você? Jaqueline Sabe como é que é Coloca a mão para trás A mão esquerda E são Três tentativas Quem melhor se sair Leva 100 reais Do programa Começa com você Atenção Suspense Uma Duas Três Você quem é? Pablo Chega aqui Pablo São três tentativas Uma Duas Três Já foi melhor Do que a primeira Participante Você? Como é o nome? Jaque Vamos lá então Jaque Uma Duas Três Ganhou você Obrigado a vocês Pela participação Está aqui 100 reais 100 reais Daqui a pouco Tem mais Na foto Misteriosa De hoje Olha Ele é Compositor De grandes Sucessos Abriu o nosso Programa Deste sábado Vai cantar Mais uma Que é de autoria Dele também Vamos Se levantar Porque agora É hora de Embalo no programa É hora de Alex Ferrari Levanta a mãozinha Para cima Vamos Simbora Só no Baraberê Eu quero ver Todo mundo Com a mãozinha Lá em cima Vai Simbora E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca Louquinha Dentro da roupa Quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza Vai pirar a sua mente A bebida Tá subindo A cabeça Enlouquecendo O clima Tá esquentando Só vai dar Eu e você Pra gente Então fazer Assim vai Barabarabara Vocês Barabarabara Vereberê Vem Barabarabara Vem É Alex Ferrari Fazendo Baraberê Simbora Cego Vamos Vamos dançar Com o Alex Ferrari Assim viu Todo mundo Com a mãozinha Lá em cima E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca Louquinha Dentro da roupa Quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza Vai pirar Agora a mãozinha Assim A bebida Tá subindo Acabou se enlouquecendo O clima Tá esquentando E só vai dar Eu e você Pra gente Então fazer Assim ó Barabarabara Ok Barabarabara Agora eu quero ver Todo mundo cantar Comigo assim Vai Barabarabara Você Barabarabara Berê Barabarabara Vem É Alex Ferrari Fazendo Barabarabara É Alex Ferrari Barabarabara É Alex Ferrari Fazendo Barabarabara Isso é Alex Ferrari Ao vivo pra vocês Alô Santa Catarina E agora bate na palma Na nossa irmã Bate na palma Alô Alê Meu querido Você tá morando Aqui em Santa Catarina Eu moro em São Paulo Mas a minha esposa Mora aqui em Santa Catarina Que legal E você tem algum show Aí nos próximos dias Em algum evento Tem A gente tem uma Pra fazer no Rio Grande do Sul E aqui tem mesmo Santa Catarina E junho agora A gente vai pra Bolívia Fazer um turnê lá Em agosto A gente tá na Europa Mais uma vez Europa Legal Sucesso pra você Obrigado pela presença Obrigado viu E a nossa porta aqui Não tem tramela Eu só tenho que agradecer O seu espaço Muito obrigadão mesmo E a galera Que quiser conhecer mais O trabalho do Alex Ferrari É só acessar o nosso site Alexferrari.com.br Viu Valeu Olha Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Não perca a história Da Poliana Poliana A faxineira Que virou cantora E que fez sucesso No Brasil Daqui a pouquinho Até já E que fez sucesso